Boa tarde a todos e todas que vão participar dessa aula ao vivo ou das pessoas também que vão assistir esse vídeo depois. Eu sei que os vídeos de socioemocional são assistidos posteriormente por um número maior de pessoas do que aquelas que fazem o acompanhamento ao vivo. Mas aos alunos do primeiro ano, a quem essa aula é direcionada, sejam todos bem-vindos, alunos e alunas. Eu sou o professor Ivo e vou hoje falar com vocês sobre consciência. Uma palavrinha muito importante em diversos campos do conhecimento. Consciência. Uma palavra que, com certeza, vocês também usam bastante em diversos contextos. Mas eu posso afirmar a vocês, tranquilamente, como psicanalista e como filósofo e como um sujeito que é curioso por natureza, que faz da vida uma grande investigação que nada é mais misterioso do que a consciência. O que é isso que a gente chama de consciência? A consciência está intimamente ligada com essa expressão aqui. Eu. E o que é isso que eu chamo de eu? Porque a gente não para para refletir filosoficamente sobre essas coisas. A gente, como dizem meus alunos, é muita brisa, muita viagem. E aí a pessoa não para para refletir sobre isso. Mas se a gente estivesse lidando com um aspecto científico mesmo, estivesse com uma mente científica, para investigar exatamente o que significa o que eu chamo de eu, o que é isso que eu chamo de eu? Eu o quê? Eu uma memória? Eu uma alma? Eu uma coisa que existe antes do corpo, independente do corpo? Eu apenas resultado do corpo? Eu o quê? Eu, por exemplo, o eu em várias situações é o quê? O que é o eu do bebê? O que é o eu do adolescente? O que é o eu do adulto? O eu do idoso? O eu desmemoriado, que tem um problema de... uma doença que retira dele a capacidade de percepção de si mesmo? Então, o que é o eu? A consciência é algo que a gente tem uma dificuldade de definir, apesar de usar bastante. Então, eu diria que a consciência é o grande mistério. O grande mistério de todos os saberes é a consciência. Filosoficamente, é o que é mais difícil definir. Cientificamente, é o que mais é difícil identificar. Afinal de contas, não é um órgão no corpo que a gente pode dizer lá, está ali. Não é um lugar físico onde se possa cortar e avaliar. Não tem a ver somente com o movimento dos neurônios. É uma coisa que escapa tudo isso. Então, onde a gente vai encontrar essa definição de consciência, cientificamente falando? uma ficção, um produto ficcional dos movimentos neurais, o fato é que, independente do que a gente possa dizer sobre o significado de consciência, o eu é uma verdade inquestionável. Aliás, vamos pensar aqui o filósofo Descartes. Ele já dizia que o eu, ou a consciência de si, a percepção de que se pensa, o próprio pensamento, ele é a fundação do sujeito, ele é a primazia do sujeito. Na célebre frase, penso, logo existo. Isso quer dizer que o sujeito que pensa é o sujeito que é autor de si mesmo, é o sujeito que se configura como aquele que tem noção de que existe. E nós temos muito mais noção de que nós estamos pensando do que propriamente de que temos um corpo. Olha que coisa que Descartes diz. É um eu que percebe que tem um corpo, não um corpo que percebe que é um eu. Então, essa é uma viagem diferenciada. A consciência, portanto, parece escapar a mera construção do corpo, a mera constituição corporal. No entanto, é um grande mistério. É um grande mistério e entramos em um campo especulativo enorme. Mas nós temos que lidar com isso. A psicologia lida com isso, a filosofia lida com isso. A gente só pode pensar história, sociologia, enfim, só pode pensar qualquer tipo de saber conectando isso tudo ao que a gente chama de consciência. Na apostila de vocês, a lição 5, ela trabalha justamente a consciência. A lição 5 da apostila de vocês trabalha a consciência. E ela estimula vocês, por exemplo, a buscarem o significado de consciência. Vocês já devem ter feito isso porque são lições passadas para vocês. Os diversos significados de consciência. Eu hoje aqui vou me deter com vocês a explicar a consciência da consciência do ponto de vista psicanalítico. Da constituição daquilo que a gente chama de eu. Como ele surge. É claro que a origem disso ainda é um grande mistério. A origem mesmo. É um processo da evolução. A consciência é um produto da evolução. Basicamente, nós temos dois caminhos para pensar isso. Os mais clássicos. Aqueles que, no fim das contas, se ligam a uma concepção mitológica, a ideia de um Deus que cria a alma do homem. Portanto, a alma do homem seria uma constituição divina e eterna porque ela estaria ali antes mesmo do corpo e se ligaria a uma constituição material, um corpo físico. Isso está presente nas religiões e em algumas filosofias, como a filosofia de Platão. Mas existem aqueles que defendem a consciência, o pensamento, como um mero produto do processo evolutivo. Isso quer dizer que não havia uma alma antes do meu corpo. Não há uma alma depois do meu corpo. Ou que exista uma coisa separada de um mero efeito das minhas estruturas físicas. Então, você tem esses dois caminhos. A grande maioria das pessoas são religiosas. É religiosa. Se é a grande maioria, é religiosa. Essa grande maioria religiosa, ela, evidentemente, admite a alma como uma coisa que existe antes do corpo, independente do corpo. Mas, como eu disse no começo, ainda é um campo de especulação. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que lidar com o tema, ora, de maneira filosófica, permitindo-se algumas elaborações apenas racional, mas não empírica, ou seja, não dá para testar, mas ora, tentando também avaliar aquilo que se pode descrever sobre isso a partir da empiria, da avaliação dos comportamentos, dos testes. Junto a esse termo consciência, onde se liga o termo eu, a ideia de uma percepção de si, essa palavra também é ligada a um aspecto moral. E aqui é muito interessante, essa palavrinha aqui. Porque, por exemplo, você já deve ter ouvido a seguinte expressão, rapaz, é importante você ter consciência, consciência do que você está fazendo. Quando alguém diz, é importante que você tenha consciência do que você está fazendo, ela não está simplesmente conduzindo você a uma percepção de si, mas ela também está querendo que você tenha uma percepção da moral, ou seja, daquilo que a gente chama de certo e errado. É como se, então, a consciência fosse uma capacidade de lidar com essas duas dimensões, do certo e do errado. Qual é o problema aqui? É, do mesmo jeito que é um mistério, a gente definir aí o que é esse eu, uma das grandes questões filosóficas é saber se essa moral, ela é relativa ou uma moral absoluta. Ou seja, se aquilo que eu chamo de certo e errado depende de uma circunstância, de um contexto, daqueles criadores da norma, ou se existe algum valor que é absoluto, verdadeiro, independente das circunstâncias, independente do momento, independente das opiniões, aquilo que é certo, será certo em todas as circunstâncias. Isso também é problemático. Há vários problemas aqui também nessa discussão. E aí, quando a gente atrela a consciência também a um aspecto moral, não quer dizer que a gente resolveu a questão. Então, veja só, não é simples. Então, como é que a gente trata isso de maneira simplificada? A gente começa a entender o seguinte, que primeiro, primeiro, independente se a minha alma é eterna, ou anterior e independente do corpo, ou ela é um efeito do meu processo evolutivo, o fato é que existe uma percepção de si. Ponto. Então, vamos partir daí. Há uma percepção de si, e é isso que eu chamo de consciência. Consciência é uma percepção de si. Mas, para que eu tenha uma percepção de mim mesmo, olha que fantástico, eu vou precisar da percepção do outro. Porque sem o outro, eu não percebo a mim mesmo. Porque eu percebo a mim mesmo na diferença que eu estabeleço com o outro. E de onde é que a gente tira essas informações? Da observação. Observe, o próprio processo empírico aí nos ajuda a entender como é que se constitui esse eu. A gente vai percebendo que uma criança, por exemplo, ela vai ganhando identidade, ou seja, ela vai construindo isso que a gente chama de eu, na medida que ela reconhece quem é o outro. Então, por exemplo, um bebê, à medida que ele reconhece a figura da mãe, e, posteriormente, a própria figura, que é o que a gente chama na psicanálise de estágio do espelho, que é quando a gente olha e percebe que esse outro refletido sou eu. Sou eu, ou seja, não é um outro estranho. Sou eu. Ou seja, começa a haver uma espécie de unificação. Eu vou percebendo que eu tenho um corpo. Um corpo unificado por uma consciência, uma ideia de que ali sou eu. Então, perceba, a minha identidade está intimamente ligada com o meu reflexo, e, portanto, esse reflexo também já é um outro, e com toda a dimensão do outro. Não há eu sem o outro. Olha que fantástico. Não existe um eu sem o outro. Se não existe um eu sem o outro, a consciência de si é também sempre consciência do outro. Isso aqui, gente, de novo, vira a base da moral. Porque a gente já pode falar em coisa certa ou errada a partir do outro, não é não? Para que haveria certo e errado se só existisse eu no mundo? Se só existisse eu no mundo, mais ninguém, não, eu não precisaria ficar pensando o que é certo, o que é errado. Porque se eu sou senhor absoluto de minha existência, se não há nenhum limite, nenhuma privação, porque eu posso todas as coisas porque eu sou só, então não existe certo e errado. Existe apenas o que eu quero. Ponto. Aliás, todas as vezes que um sujeito perde a noção da relação com o outro, ele desenvolve esse tipo de comportamento, que é o comportamento que ignora os outros ao seu redor e age como se só existisse ele, dando-se o mundo. evidentemente que, como ele não está sozinho, ocorreram efeitos dessa postura que ele vai assumir. Efeitos sociais, relacionais e também do ponto de vista social, legal. Efeitos jurídicos. Você vai incorrer em crimes, por exemplo, se você realizar tudo o que você quer. Você está limitado na relação com o outro. Então, moral também só faz sentido na relação eu com o outro. Por que existe a moral? Porque eu preciso me relacionar com o outro. É para isso que existe a moral. E aí, vem aquela questão. Independente se essa moral é absoluta, ou seja, a mesma para sempre em todas as circunstâncias, ou se ela é relativa, dependendo dos meios, dos tempos e dos indivíduos envolvidos, independente dessa condição aqui, a moral é necessária. A moral, ela é necessária. ou seja, o sujeito vai precisar sempre estabelecer uma relação de certo e errado na relação com o outro. Sempre. E aqui, dependendo da cultura que você estiver, isso vai se estabelecer em regramentos, em virtudes, em elementos que vão virar princípios ou normas. Na apostila de vocês, o autor, ele sempre separa esses dois momentos. Ele separa a ideia de princípios, tentando ligar princípios a uma coisa de cara até mais absoluto, mais permanente, e as normas que são aquelas regras que se vinculam a esses princípios. Independente do que você possa pensar, porque eu falei que essa discussão envolve isso aqui, mas, independente disso aqui, princípios ou normatizações são necessárias. E aí, como chegar a uma ideia de uma regra adequada, de uma regra perfeita? Como chegar a esse lugar? Como fazer uma regra que possa ser válida? Se discutiu muito isso. Durante um tempo, a coisa era mais ou menos assim, especialmente quando a religião dominava esse cenário. Verdade ou valor ou princípio é aquilo que Deus diz. Então, se Deus diz que isso é verdade, se Deus diz que isso é regra, se Deus diz que isso é lei, então, acabou. Problema. Deus disse para quem? Porque, até onde a gente tem a informação histórica, Deus nunca disse para a população mundial. Nunca houve um encontro de todas as pessoas do planeta Terra e Deus disse lá, estou dizendo para você isso aqui. Não, esse momento não existiu, não há registro nenhum, eu mesmo e você mesmo nunca teve esse encontro. Então, como é que eu sei que essa regra que está aqui estabelecendo veio de Deus? Pois é, eu não sei. Eu preciso acreditar que veio. Para acreditar que veio, eu estou acreditando em um sujeito que está dizendo que Deus disse. Perceba, alguém está estabelecendo a regra e se alguém estabelece a regra, então, é esse sujeito que está no controle. Aí, o que alguns questionaram? Se é um sujeito que está no controle, então, como é que vai funcionar isso aí? A regra dele vale para todo mundo? Então, os filósofos foram discutindo essa questão e tentaram pensar a ética, a moral, a norma para fora dessa relação de autoridade, de alguém dizer que. E tentar construir um princípio que se pudesse pensar uma regra moral sem necessitar de que alguém diga que é em nome de Deus ou em nome de uma autoridade maior. Então, como construir uma ética que não se baseie na autoridade de alguém? Um dos filósofos mais requisitados para pensar esse assunto é o filósofo Immanuel Kant. Kant estabeleceu regras de como a gente pode pensar a ética sem as autoridades religiosas, sem o místico, sem o metafísico, pensar a ética a partir da própria razão. E aí, existem alguns princípios que podem nortear esse regramento moral e estabelecer um certo e errado conjunto. E o livro de vocês, ele até traz algo parecido com isso que... Está aqui. Na página 46, tem uma coisa interessante sobre isso, quando ele vai falar sobre os princípios. Ele vai citar aqui vários princípios, eu vou já falar sobre esses princípios, mas ele vai dizer o seguinte, como é que a gente consegue entender o que é esse princípio? Como chegar a esse princípio? Aí ele diz, é muito simples, você pensa em um tipo de regra, você pensa em um tipo de comportamento, vamos pegar um aqui, honestidade. Opa, caiu ali. Vamos lá, a gente pensa aqui num dos princípios aqui, honestidade. Honestidade, um princípio que tem a ver com comportamentos verdadeiros, comportamentos justos, um sujeito que não engana, um sujeito que não faz as coisas com base na mentira, honestidade. Ok. Como é que eu sei que eu devo agir com honestidade? Agir com honestidade é certo ou errado? Certo? Lembre-se, a gente já aprendeu desde criança que agir com honestidade é o que é certo. Mas o que o filósofo está questionando agora é o seguinte, como é que eu realmente sei que isso aqui é o certo? Agir com honestidade é o certo. Você aplica um seguinte princípio, pense o oposto, desonestidade. Desonestidade. Eu acho que escreve assim, é o povo, tomara que chegue de certo, se eu estiver errado, vocês me corrigem aí. desonestidade. Isso é? Uma pessoa desonesta. Bom, se eu pegar um grupo de pessoas e disser o seguinte, todo mundo vai agir com honestidade, o efeito coletivo disso é melhor ou pior de eu aplicar a mesma regra ao contrário. Entendeu? Ou seja, peguemos uma sala de aula e a gente diz, olha gente, a partir de hoje todo mundo aqui vai ser desonesto um com o outro. Essa vai ser a regra. Os efeitos dessa regra, da desonestidade, ela produz um cenário adequado ou inadequado? Ela produz uma capacidade relacional adequada ou inadequada? Ela produz paz ou desgraça, guerra? Se eu aplicar o princípio da honestidade, ela produzirá paz ou produzirá guerra? Perceba, independente de Deus, independente de metafísica, independente de religião, independente de pai e mãe, ele manda você usar um princípio simples. Aplique uma regra a um grupo e depois aplique o seu contrário. E aquela que funcionar para o bem coletivo, ou seja, que organizar as pessoas melhor, que deixarem elas vivas e bem, aquela é a regra certa. Percebe? A regra certa é aquela que melhor funciona para o bem viver coletivo. Então, eu não preciso aí de nada muito extraordinário para pensar o que é certo e errado. Eu só preciso entender que eu e o outro vivemos numa relação. Se eu entendo que eu e o outro vivemos numa relação, o que eu chamo de consciência, percepção de mim, percepção do outro, aí eu também vou entender que essa percepção exige uma postura moral, exige uma relação baseada em regras, em normas ou princípios para equilibrar essa relação. Então, qual é o grande problema das sociedades modernas? O individualismo da sociedade contemporânea, ela tem produzido uma fratura, um fracasso aqui nessa relação do eu com o outro. Ontem mesmo, eu estava assistindo o jornal e eu vi algumas cenas terríveis em relação à incapacidade das pessoas conviverem umas com as outras. Vocês devem ter visto uma reportagem, mas foi um assassinato em via pública, porque uma pessoa bateu no carro da outra, arranhou o carro lá da outra e não, 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 como se tivesse fugido do lugar, do encontro, mas a pessoa perseguiu e executou uma família inteira. Olha só, o que faz um sujeito considerar-se correto na relação de extinção de uma família inteira, matar uma família inteira? Isso é certo ou isso é errado? Imagine se eu aplico esta regra, a regra que estava na cabeça desse sujeito, qual era? Vamos pensar aqui comigo. Do ponto de vista da moral, o que que leva um sujeito a executar todo mundo que lhe irritou? Talvez ele imagine, inclusive o advogado dele deixou isso em uma carta. Ele estava andando armado, e aí a reportagem era sobre o uso de armas. E aí ele dizia que usar uma arma é um elemento democrático para defender a propriedade e a vida. Então, o advogado Beleza alegau que eles agiram em legítima defesa. Olha só. Qual é a regra que está presente? Para que a minha vontade prevaleça, eu posso executar o outro. Essa é a norma. Para que a minha vontade prevaleça, eu posso executar o outro. Mas se eu aplicar isso a todo mundo, gente, se eu transformar o me irritou, morre. Cometeu alguma infração comigo, qualquer que seja ela, morre. se eu aplicar isso como regra, vai funcionar? Isso vai produzir uma sociedade boa de se viver? Gente, vai botar a mão na cabeça e perceber que não. É lógico que não. Perceba, por trás, inclusive, de uma discussão política, que é o armamento da população, tem uma questão moral aí fortíssima para ser discutida. Mas por trás também dessa fragilidade da sociedade está essa quebra aqui. A consciência contemporânea está cada vez mais individualizada, cada vez mais egoísta. É como se o outro fosse algo que me atrapalha e que eu tenho que ir retirando do processo aquilo que me atrapalha. Bom, apesar disso, qualquer pessoa que ainda mantém a sua razão funcionando sabe que a produção moral precisa dessa relação com o outro. E aí é onde entram as virtudes ou os princípios, aquilo que deve nortear a vida de alguém. Na página 44, ele dá aí várias palavras interessantes, algumas delas vinculam-se a coisas individuais, outras a coisas coletivas. Por exemplo, está aí uma imagem, como se fosse uma imagem de um iceberg, onde tem a consciência em cima e várias palavras embaixo. E aí você, tirado do oitavo hábito, é eficácia à grandeza. Entusiasmo, intuição, moral, responsabilidade, sabedoria, humildade, integridade, justiça, e aí vai. Um monte de coisas que podem constituir aquilo que a gente chama de moral. moral. Ou seja, o que você precisa entender aí? Ninguém pode escapar disso aqui. Ninguém deve escapar disso aqui. A negação da moral, no fim, é a negação de si mesmo. Quem acha que está dando muito valor a si, negando a moralidade, engana-se. porque eu só existo, lembre-se disso sempre, eu só existo por causa do outro. Minha existência biológica, para começar, depende de um outro. Minha consciência, minha existência psicológica, depende do reconhecimento do outro. Então, toda tentativa de apagar esse outro da minha vida e eu fazer a minha vida ser só minha, é doença. O nome disso é doença, precisa ser tratado a nível psiquiátrico, a nível psicológico, e se não funcionar, é preciso que haja uma lei que prive a liberdade dessa pessoa, porque essa pessoa vira perigosa. Entendeu? Uma pessoa que não entende a relação dela com o outro é uma pessoa extremamente perigosa. E ainda mais num país que quer colocar uma arma na mão de todo mundo, bom, aí pessoas perigosas com arma na mão ficam muito mais perigosas. Ninguém pode mais ousar abrir a boca com um estranho, porque pode ser que esse estranho seja justamente alguém que quer exterminar o outro, para ele existir sozinho no mundo. Ninguém pode tocar nele, ninguém pode tocar no carro dele, ninguém pode ferir ele, ninguém pode mexer com ele, senão ele vai lá e executa. Olha só, olha o quadro. Então, é um indivíduo com consciência? Não, é um indivíduo com uma consciência doente. É um indivíduo com uma consciência doente. Por que é um indivíduo com consciência doente? Porque ele, no seu ato, no seu agir, está negando a base da consciência, que é a dimensão do outro e a dimensão da moral. A moral, ela pode até ser relativa, ela pode até depender dos contextos. Aquilo que é certo hoje não vai ser amanhã, assim como muita coisa que era certa no passado, mudou nos dias de hoje. porém, independente se relativa ou absoluta, como eu falei, ela é necessária. Não há como se viver sem moralidade. Não há. É necessária a moralidade. É necessário que a gente tenha a moral e que essa moral, ela tenha autoridade. Num país civilizado, as instituições, elas carregam a autoridade moral. Instituições, essa que começa com a família, que é a base de qualquer tipo de sociedade. Então, uma família que não estabelece o regramento moral já atrapalha muito a vida social. Agora, perceba, moral não é... Moral é esse princípio aqui. Moral é o princípio do certo e errado baseado naquilo que funciona e naquilo que não funciona. Então, uma família inteligente, ela vai aplicar essa regra aqui. Uma família que não é inteligente, moral na casa dela vai ser, sei lá, autoridade violenta. Por que eu vou fazer isso? Porque eu estou mandando e acabou. Olha, porque eu estou mandando e acabou não produz a consciência do certo e do errado. Então, a autoridade moral não é uma autoridade violenta. A autoridade moral não é uma autoridade que executa algo independente do aprendizado. A autoridade moral é a autoridade que faz o outro entender o valor dessa relação porque está estabelecida a relação com o outro. Isso é a autoridade moral. Isso aqui é certo por quê? Por que é certo ser honesto? Porque se você for desonesto você atinge a sua própria vida. Por que não é certo matar todo mundo que lhe irrita? Porque senão alguém também com a mesma regra que você está tentando aplicar vai matar você, vai matar seus parentes, vai matar seus filhos. Então, é simples. Eu não posso admitir uma regra que no fim das contas você vai destruir a mim mesmo. Não faz o menor sentido um negócio desse. Então, é melhor ser honesto do que desonesto não porque independente de uma coisa superior mas porque aqui eu vivo melhor do que aqui. Entende? Eu vivo melhor do que aqui. Isso é estabelecer um princípio de autoridade moral e aí levar o sujeito em sua liberdade age conforme o que é certo e conforme o que é errado. E aí, ao agir conforme o que é certo, esse sujeito tem como resultado uma sociedade adequada, uma vida interessante. Quando esse sujeito vai para o que é errado, é preciso, então, um estado firme para inibir o erro. Porque se um estado firme não inibir o erro, aí o erro tende a se reproduzir porque não há um elemento punitivo, um elemento impeditivo. Tem que haver. Tem que haver na família. A família tem que, evidentemente, punir o erro. Começa por aí. Ah, mas é punir como? Existem vários instrumentos de punição do erro. Sem precisar desbancar em outro erro. Que, às vezes, a gente quer punir cometendo um erro na punição. por exemplo, bandido bom e bandido morto não fazem o menor sentido. Sinto muito aos defensores disso, mas racionalmente não faz o menor sentido. Porque se eu vou destruir a desonestidade com desonestidade, eu não estou destruindo a desonestidade, mas eu estou refazendo ela. Se eu vou combater o homicídio com homicídio, eu não estou resolvendo o homicídio. Entende? É usar a cabeça para entender. É para aí que eu vou resolver o problema da mentira mentindo mais. Não faz o menor sentido, não é, gente? Então, a punição tem que ser também dada dentro daquilo que é correto. Vou dar um exemplo claro disso. Um sistema prisional que vai impedir pessoas criminosas de andarem nas ruas para não reproduzir seus crimes não significa que, porque o indivíduo está preso, ele tem que ser torturado, por exemplo. A tortura ela é um ato que não cabe ao princípio punitivo, porque você estará agindo para além daquilo que poderia ser chamado de adequado, deixando toda a sua ira, sua raiva dominar suas emoções em vez da sua razão. Então, o princípio é você escolhe o que é certo, como resultado tem uma sociedade adequada, se você escolhe o que é errado, você tem princípios de punição a fim de que isso não se reproduza. Agora, o que deve realmente levar o sujeito a escolher o que é certo? O medo da punição pelo errado? Esse é um elemento que funciona até certo ponto, mas não funciona sempre. A maior prova de que medo de punição não produz exatamente a escolha pelo que é correto é o mundo que vivemos. Ou você acha que há milênios os sistemas de punição não existem e muito mais severos do que são os de hoje. Hoje, em razão justamente da tentativa de inverter essa lógica, a gente abandonou um pouco a crueldade, mas a crueldade já tem séculos. Resolver alguma coisa? Somos uma sociedade mais justa, mais digna, mais adequada? Eu não conheço... Apesar dos nossos pais, nossos pais da minha geração já dizem isso. Até a minha geração diz muito isso. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês como psicanalista. Falácia. Tem muito pai que diz assim. Apanhei até o extremo dos meus pais e aqui, estou bonzinho. Bonzinho em coisa nenhuma. A maioria dos adultos de hoje precisam de terapeutas, de psicólogos, se entopem de remédios, não conseguem estabelecer relações saudáveis, cheio de trauma na cabeça. Esse negócio de dizer que surra vai funcionar, porque não é assim que funciona, não. Também não quer dizer que a frouxidão é o caminho. De jeito nenhum. O caminho é estabelecer um tipo de processo educativo que leve esse sujeito a escolher o que é certo, porque é melhor. Porque é melhor. Porque no princípio o relacional é melhor. É claro que isso aqui só vai acontecer em certa idade. a de vocês, por exemplo, que estão me vendo agora, o que vão ver depois desse vídeo. Não é a mesma regra para bebês, crianças de 1, 2, 3, 4 anos que ainda lidam com uma relação de corpo, de causa e efeito do corpo. Então, há um processo evolutivo nesse caminho de tornar a gente capaz de compreender o que é certo. O fato é que a gente tem que entender os valores disso. sem entender os valores do que é certo, dificilmente uma pessoa conseguirá ser. Aí aqui tem alguns princípios que o sujeito, o autor do livro, ele coloca para que vocês pensem como valores certos. São princípios já estudados. Não precisa a gente ficar aqui pensando ah, mas é certo por quê? Aplique isso aqui a tudo que eu disse e você perceberá que é certo por quê. Por exemplo, responsabilidade. É melhor ser responsável ou irresponsável? Se você aplicar isso ao coletivo, facilmente você entenderá que é muito melhor ser responsável do que irresponsável. Então, princípio. Ser responsável por aquilo que faz é um princípio. Justiça. É melhor ser justo ou injusto? Imagine viver numa cidade só de pessoas injustas e imagine viver numa cidade de pessoas justas. qual seria a melhor sociedade? Então, fica claro que a justiça é um princípio. Amor. Amor ou ódio? É melhor viver numa cidade onde todo mundo se odeia onde as pessoas são capazes de, em amor, viver em harmonia. Integridade ou um sujeito ímpio? Honestidade ou desonestidade? Determinação ou fragilidade? Moberação ou um sujeito que não tem limites? Será que é bom a gente estimular as pessoas a não terem limites? Confiança ou desconfiança? É melhor viver desconfiado ou melhor confiar? É claro que alguns dizem assim, mas, Ivo, às vezes a confiança demais leva a gente à ingenuidade. Sem dúvida. A confiança precisa também de prudência. mas, imagine viver numa sociedade onde todo mundo desconfia de todo mundo. Um inferno, não é? Uma relação conjugal, por exemplo, onde as pessoas não confiam umas nas outras, já é um negócio bem problemático. Respeito ou desrespeito? Equilíbrio ou desequilíbrio? Gratidão ou ingratidão? Lealdade ou deslealdade? Então, depois que a gente avalia isso, a gente chega nas perguntas que o livro sempre repete, que são perguntas que vinculam-se à consciência de si e à consciência do outro. Perguntas como que necessidade eu sinto que tem em minha família? Qual é a necessidade da minha família? Desculpa. olhando isso aqui tudo, gente, que eu acabei de falar. Qual é a necessidade da minha família? Qual é a necessidade da minha comunidade? Do meu bairro? Da minha escola? Do meu país? O que as pessoas estão precisando? O que eu e as pessoas precisam? Não é só o que eu preciso. Não é só o que eu quero. Aliás, a pandemia veio para mostrar que muita gente não sabe conviver com o outro. As pessoas têm raiva, inclusive. Ontem, também, no Fantástico, eu vi uma reportagem de um sujeito que ficou com ódio. Isso se repete muito no Brasil. As pessoas com raiva dos agentes públicos que tentam estimular elas a obedecerem decretos que nada mais são do que tentativas de impedir que todo mundo adoeça ao mesmo tempo e gente morra de maneira desnecessária. As pessoas não querem saber disso. Porque a vontade delas tem que prevalecer acima da vontade do outro. Mas qual é a necessidade que tem nesse momento da minha comunidade? O que o mundo está precisando agora? O que as pessoas estão precisando agora? O que eu posso fazer para melhorar o mundo que eu vivo? Quais são os meus talentos que eu posso utilizar para dar conta dessa necessidade? E eu tenho que ficar atento às oportunidades que surgem para que eu resolva isso? E tenho que tentar ter paixão por isso. E mais que isso, eu preciso desenvolver uma consciência que se estabeleça entre eu e o outro, que entenda o valor da moral e que busque em minha liberdade praticar essa moral. Isso é ter consciência. É entender de mim, entender do outro, entender das normas sociais e procurar agir da melhor maneira possível. quanto mais eu conheço de mim, mais eu posso ajudar o outro. Quanto mais eu conheço do outro, mais o outro, mais a minha relação com o outro é satisfatória. Então, o caminho é, a gente já falou isso em aulas anteriores, eu ganho consciência de mim mesmo, eu, inclusive, ganho autoconfiança, mas tudo isso para que eu estabeleça uma melhor relação com o outro. tudo isso para que eu chegue a um encontro adequado com o outro. Autoconfiança, que já tivemos uma aula só sobre isso, autoconfiança, apesar de ela estar ligada a um eu, o alto a um eu, ela só existe na relação que eu estabeleço com os outros. Então, nunca esqueçam disso. só existe as coisas na medida que eu entendo o meu lugar no mundo e o meu lugar no mundo é o lugar também do outro. Se eu tenho um lugar no mundo, o outro tem que ter um lugar no mundo. Se eu existo, o outro existe. Se o outro existe, eu existo. E aí eu tenho que estabelecer as regras dessa boa convivência. Tá bom? Então, eu queria que vocês todos tentassem estimular-se uns aos outros a esse tipo de postura porque é assim que a gente constrói um mundo melhor. Ok? Um abraço e até o próximo encontro.